Alô família, direto da Neoquímica Arena, eu sou Alexandre Gimenez, para o Jornal da Central, aqui no meu, no seu, no nosso futebol. Que vitória, hein família? A fiel torcida saiu com um sorriso de orelha a orelha aqui na Neoquímica Arena, celebrando a vantagem, né, nesse sonho do tetracampeonato e a classificação para mais uma final de Copa do Brasil, um tabu garantido por mais um ano, né, Corinthians e São Paulo, São Paulo nunca venceu o Corinthians aqui em Itaquera, e vai para uma década aí de jejum, não tem muito o que falar, tem mais é que sentir, curtir, são palavras dele, hein, um astro da partida e que fez toda a diferença a favor do Corinthians, tô falando dele, Reinato Augusto. É, é uma noite mágica para mim, vou guardar com muito carinho, para falar a verdade ainda nem parei para ver os gols, nem nada, então agora vou chegar em casa com calma, poder curtir esse momento, é, não tem nada resolvido, é, apenas uma vitória, então, é, trabalhar para que a gente possa chegar a mais uma final e poder buscar um título. Eu simplesmente trabalho muito para poder estar em uma situação boa de jogo, é, para poder corresponder ao que o torcedor espera e poder, é, fazer bons jogos, então, é, tem me preparado bastante para terminar bem essa temporada. É, 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 é sempre bom você entrar já no jogo com uma sequência boa, né, um pouco mais leve, poder arriscar outras jogadas, porque às vezes quando a pressão está muito grande, você acaba não arriscando muito, tentando fazer coisas mais simples, então, é sempre bom vir com uma sequência boa, são seis jogos, é, numa temporada que é muito complicada, com três campeonatos, então, é, é, agora é trabalhar para a gente poder manter essa sequência o mais longo possível. Obviamente que além da atuação de destaque do Renato Augusto, outro momento marcante do jogo veio logo após o gol de empate do São Paulo. Leido Weiss, um cara que já passou aqui pelo Corinthians, inclusive foi campeão em 2015, o Luciano, e a comemoração gerou uma baita confusão, e esse foi um tema marcante aqui da Zona Mista também. Nada, ele só acabou, ele comemora desse jeito, né, de dar uma voadora na bandeira, só que a bandeirinha era um escudo do Corinthians, então, eu fui lá, a gente foi lá pedir respeito, não queria brigar, não queria nada, mas foi uma falta de respeito, mas a gente conversou lá na hora e não quero ficar arrumando mais problema, até porque a gente está aqui para falar de futebol e falar de situações de jogo, então, é uma coisa que já passou. Renato Augusto se destacou, Gil e Murilo foram muito elogiados, mas é preciso pontuar aqui a grande atuação do volante Maicon. Ah, cara, depende do ponto de vista, acho que em outros jogos eu venho fazendo outras funções que talvez não tenha me potencializado tanto, mas para a equipe naquele momento talvez seja importante, então, acho que atuação, uma boa atuação, mas acho que conseguir fazer uma função que eu já estou mais acostumado, uma função que me potencialize um pouco mais, é claro que, como eu sempre falei desde o primeiro dia, eu estou aqui para ajudar o Corinthians, independente da função que eu for fazer, eu acho que a gente fez um grande jogo e um grande resultado hoje. Família, da minha parte, é isso na sequência da semana, o Corinthians faz um jogo contra o Vasco da Gama, aqui mesmo na Neoquímica Arena no sábado, ponto negativo é que é um jogo de portões fechados, sem a presença da torcida alvinegra. Entretanto, terça-feira já tem aí oitavas de final da Sul-Americana contra o News Old Boys e aí sim, casa cheia, portões abertos aí para afiar a torcida, voltar a dar forças aí e apoiar o esporte clube Corinthians Paulista. Ó, Gui Moraes, da família central do Timão, tem um recado importante para vocês. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram falatimãooficial. A esportiva Batch oferece para você um pacote completo de apostas online, que consiste de apostas em esporte ao vivo. Com o cashout da plataforma, o apostador pode entrar e sair das apostas ao longo do jogo. É importante destacar que as apostas esportivas não configuram uma fonte adicional de renda. Trata-se de um jogo e, como qualquer jogo, o apostador está sujeito às perdas. As cotações podem ser alteradas a qualquer momento conforme o desenrolar da partida. Eu sou o Guilherme Moraes e fico por aqui, em mais um Jornal da Central. Se você gostou, não esqueça, siga a Central do Timão em todas as plataformas e para saber de todas as modalidades do Corinthians, acesse www.centraldotimão.com.br. Até a próxima e vai Corinthians!